Música As mulheres devem concorrer apenas com candidatas do sexo biológico feminino nas provas físicas dos concursos públicos do Estado. O projeto de lei de autoria do deputado Anderson Moraes foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira com quatro votos pela constitucionalidade contra três votos pela inconstitucionalidade. De acordo com a proposta, fica garantido o direito da mulher em concorrer exclusivamente com candidatas do sexo biológico feminino nas provas físicas para acesso a cargos ou promoções nos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Estado. Os parlamentares que deram voto contrário argumentaram que o projeto excluiria pessoas trans e que, em casos de provas não classificatórias, não seria necessária a distinção. No entanto, segundo o presidente da comissão, deputado Rodrigo Amorim, o projeto garante um direito das mulheres e, em termos técnicos, que é o que deve ser analisado pela CCJ, não fere a Constituição, deixando as discussões de mérito para serem feitas no plenário da Casa. Essas provas físicas, elas pressupõem muitas vezes a intimidade, troca de roupa. Então, criar um ambiente respeitando as características de homens e mulheres e fazer a prova em momentos separados, em oportunidades distintas, foi o que prevaleceu aqui como entendimento da CCJ, também amparado na Constituição Federal, que permite aquela velha máxima, a isonomia, tratar desiguais com desigualdade. A partir do momento que tem uma diferenciação, seja biológica ou comportamental, de, por exemplo, não permitir que homens façam junto com as mulheres para causar constrangimento, porque tem troca de roupa ou algo parecido, é algo para defender, de fato, as mulheres no concurso público. Então, uma matéria que vai ao plenário, certamente receberá inúmeras emendas, mas, como eu disse, repito, é importante essa discussão na CCJ para que a gente possa liberar projetos que estavam parados aqui há muito tempo e que precisam serem discutidos pela totalidade de deputados, uma vez superados os aspectos constitucionais formais aqui na CCJ. Outro projeto muito discutido pelos deputados é o que altera a lei sobre o sistema de ensino do Estado para incluir nela a previsão da educação domiciliar. A proposta recebeu quatro votos pela inconstitucionalidade contra três votos pela constitucionalidade e segue também para análise em plenário. Não há lei federal que disciplina a matéria. E a Constituição Federal é clara quando ela sustenta que quando não há lei federal disciplinando a matéria, as assembleias legislativas estão autorizadas a terem competência plena, partindo do pressuposto que a própria Constituição Federal fala que a educação é competência concorrente de municípios, estados e da União Federal. Foi um projeto muito discutido, já está há anos parado aqui na CCJ e teve voto pela inconstitucionalidade, que acabou prevalecendo, uma votação apertada, quatro votos a três. Eu sustentei o voto da constitucionalidade, fui acompanhado por dois colegas, deputado doutor Serginho e deputado Guilherme de Larolle. E por conta disso o projeto sai da CCJ finalmente e vai a plenário. Lá vai receber outras emendas, passará por uma discussão maior, mas a minha defesa é que a família, conforme a própria Constituição Federal também garante, é quem tem a liberdade de definir a diretriz e os rumos dos seus filhos. Mantendo a tradição de dar celeridade aos processos, a CCJ também aprovou em bloco oito projetos de lei da deputada Élica Takimoto, que tratavam exclusivamente de patrimônios históricos, culturais e artísticos do Estado, em sua maioria relativos aos teatros. Segundo a deputada, a ideia é dar visibilidade e vida a esses espaços que precisam ser restaurados e são tão importantes no acesso à cultura. A gente está num momento que tem muitos teatros que estão precisando ser restaurados, fazer uma reforma neles, eles estão funcionando, mas enfim, precisando de uma atenção. Então essa declaração de patrimônio ajuda muito nesse sentido, para a gente consiga trabalhar, fazer políticas públicas, movimentar, para a gente conseguir recuperar esses teatros, colocar acessíveis, que é muito importante também. É um local muito importante, teatro a gente precisa de cultura, é um local de reflexão, é um local que a gente pensa, que a gente se compreende melhor. Então, compreendendo tudo isso, sendo uma educadora vindo do campo da educação, eu acho justo cuidar desses espaços tão importantes para a nossa sociedade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto